E beleza? Se não tá, vai ficar Porque hoje a receita é aqui, ó, nota mil Foram 50 pessoas que me pediu Sandra, eu não aguento mais, me ajuda aí Então essa receita é pra que que é? Se você tem disfunção erétil, se você tem ejaculação precoce ou se você está com a libido, ó, lá embaixo Então se prepare aqui, ó Nota mil, e olha o que você vai precisar Você vai precisar de um ovo de pata Claro que aqui você só vai usar apenas a gema Tá? E Uma colher rasa de chocolate Amargo, beleza? E esse chocolate aqui, ó Chocolate amargo, você vai pegar ele Triturar e vai deixar ele em pó Tem que ser amargo, tá? E vai pegar Uma colherinha de café De canela Com mais um limão Tá? Tu vai espremer o limão E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar Aqui está, já tirei a clara Aqui está a gema, aí eu vou colocar Sobre o limão, tá? Que é um limão Vou colocar Vou colocar o chocolate Amargo, tá? Vou colocar a colher de café De canela E vou Mexer, beleza? E aí o que você vai fazer? Aí você mexeu Legal, tá? Aí você vai tomar isso aqui Todos os dias O que vai acontecer? Além de Colocar muitos nutrientes No teu organismo Vai fortalecer tudo Por quê? O que acontece isso, né? Essa falta de ereção Porque Você está precisando De nutrientes O que é nutrientes? São as vitaminas Os aminoácidos Que você necessita E que nem sempre você faz uso Certo? Então aqui Só a gema Ó Só a gema do ovo de pata Contém 95% De nutrientes Então você está Completo recheado De vitaminas Beleza? E aí você vai tomar Essa delícia aqui Todos os dias Serve pra homem e pra mulher, né? Porque libido, né? É homem e mulher, né? Então O que que acontece, né? Por que que acontece isso? Bom A testosterona É o hormônio responsável Pela libido do homem Quando o seu hormônio Está em baixa Aí Você fica sem ereção Então Para que você tenha Uma vida mais Preserosa Mais prazerosa Para que você tenha Uma vida ainda mais prazerosa Faça essa delícia aqui Que esse shake aqui É tudo de bom Você vai amar de paixão Eu assino embaixo É bom pra caramba E aí o bicho vai pegar Se prepara, hein? Que é bom demais Não é pouco não É muito, tá? E aí, ó O chocolate amargo Além dele trazer, né? De volta O que você necessita, né? Que tá aí Devagar quase parando Ele também vai evitar aí Se você, né? Fizer uso dele diariamente Vai evitar aí Problemas de coração Enfim Uma série de problemas Só você, né? Fazendo uso Do chocolate amargo A canela, né? Ela é um estimulante Beleza? Para a parte sexual O ovo de pata Ele contém todos os nutrientes Ele é riquíssimo, tá? Na verdade, o ovo Ele é considerado O segundo melhor alimento Tá? Que nós precisamos O primeiro É o leite materno Beleza? E aí, por que o limão? Porque o ovo, né? A gema do ovo Só não tem a vitamina C E aí você completa Com o suco do limão Como eu falei Você vai espremer O suco de limão E vai fazer esse shake aqui Essa delícia aqui Que é tudo de bom Com certeza você vai amar, tá? E aí você vai fazendo Fazendo na medida Que você achar Que já tá bom Pronto, parou Beleza? E o que que você pode comer Também pra ajudar Bom, você pode comer Castanha do Pará Tá? Que é muito gostosa É... Evitar álcool Evitar sal Porque tem gente que, né? Excede no sal Ó, uma dica do sal Troque esse sal refinado Que é um veneno Pro sal rosa do Himalaia Que ele é, ó Nota mesmo Vale a pena E evite frituras Gorduras saturadas O que que é gordura saturada? É aquele óleo que você fez Você fritou algo ali No dia seguinte Você vai e faz uso Ele já tá saturado Então não serve mais Beleza? Tem pessoas que vai Reaproveitando, né? Aí não é legal Pra tua saúde não Tá bom? E o que mais? Comer bastante verdura Legumes, tá? Faz muito bem Pra tua saúde Principalmente pra parte sexual É maravilhoso, tá? E o que mais? Peixe É... Azeite, tá? Você poderia trocar o óleo Pelo azeite, né? O azeite Ou o óleo de coco Esses dois É maravilhoso, tá? Vai te ajudar muito Não é pouco não É bastante Você vai gostar muito mesmo Olha isso aqui Com certeza Levanta até de fundo Então se você tá aí, ó Né? Porque pensa Aí você quer fazer a festa Aí não tem como Então bora lá fazer Que vai, ó Com certeza você vai gostar Aí você mexe bastante Assim, ó Tá? Mexe, mexe, mexe Aí depois é só fazer a festa Beleza? Como eu falei Você vai fazer isso Todos os dias Você vai fazer Você pode fazer manhã E antes de dormir E aí depois do terceiro dia Você já vai ver a diferença Beleza? Aí você corre aqui no meu canal Na parte de comentário Comenta aqui o que você achou Se você gostou Sua opinião pra mim Muito importante Tá bom? Se você quiser comer também Não só esse, né? Ovo de pata Né? Ele é exclusividade Pra você fazer esse shake Pra levantar a moral aí Tá bom? Pra te dar mais alegria Mais ânimo, né? Mas o ovo normal Né? Você pode tá fazendo O uso dele como? Cozido Tem várias formas De você fazer, né? Cozido Principalmente cozido Tá bom? Você pode comer ele Três a cinco ovos Por dia Que você vai ficar Muito bem Não só cabelo Pele Enfim Tudo, né? Porque ele contém Muitas vitaminas Fechou? Então é isso aí Um grande beijo Pra todos vocês Que me acompanham Pra você que chegou aí Para a queda Não me conhece Meu nome é Sandra Faço dica de saúde Beleza? Espero que vocês gostem Do meu vídeo E ó Propague Compartilhe Porque tudo que é bom Temos que passar adiante Beleza? Então Tchau Fique na paz Jesus E ó Bora fazer uso Dessa maravilha Aqui ó Toma Que você vai ver A diferença aí Tá? Tchau